Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Então, meu nome é Débora, certo? E hoje nós vamos apresentar a nossa terceira aula, certo? Vamos estudar um pouquinho sobre as técnicas radiográficas intrabucais, tá? Na odontologia. Nós já conhecemos um pouquinho sobre a radiologia, né? Já falamos sobre a anatomia, né? Sobre a interpretação e aí hoje nós vamos entender como é que a gente vai posicionar o paciente, certo? Como a gente vai obter a imagem de acordo com a região que a gente quer, certo? Vou compartilhar aqui a aula. Então Vamos lá para a nossa terceira aula, certo? Aqui meus dados, né? Tô adiantando porque assim, com certeza vocês já me conhecem, a gente tem um bom contato, tá? Tanto no WhatsApp quanto no e-mail, todo mundo já conhece, mas sempre deixo aqui as informações, caso alguém tenha dúvida, certo? E aí o título da nossa aula, tá? Então nós vamos falar sobre técnicas radiográficas em odontologia, tá? E como eu falei, nós vamos ficar mais focados na parte de radiografias intrabucais, né? Nas periapicais, na interproximal e na oclusal, tá? As extrabucais, né? E de perfil, a panorâmica, eu não vou detalhar, certo? Na próxima aula eu vou comentar um pouquinho sobre elas. Mas assim, a gente vai falar um pouco mais dessas, né? Vamos focar nessas técnicas, porque é realmente aquilo que a gente mais presencia, né? No consultório, na rotina odontológica, tá? Na rotina de consultório, de clínica. Então é importante que a gente saiba fazer, né? Pra evitar coisas, por exemplo, de posicionar o paciente de forma errada, né? De posicionar, seja na boca do paciente ou, por exemplo, cabeçote de forma errada. E aí vai ter que ficar submetendo, né? O paciente a várias exposições. Sendo que é muito importante que você saiba a técnica correta, né? Pra posicionar da melhor forma, pra usar o tempo correto, certo? E também na parte de revelação, né? Que eu vou falar um pouquinho pra vocês. Então assim, quanto mais você tem conhecimento, né? Quanto mais você sabe executar aquele procedimento, menos a chance de você errar e ter que repetir, né? E não só pela exposição, mas, por exemplo, dependendo do paciente. Se for paciente infantil, é chão, viu? Pra fazer. Falando bem assim, popular, é muito difícil ele ficar parado, né? Que a gente precisa que ele fique parado. Às vezes o filme radiográfico incomoda na boca. Então, mesmo paciente adulto, vocês vão ver que tem paciente adulto que tem ânsia de vômito, né? Às vezes se incomoda, às vezes corta a boca, porque o filme tem umas pontinhas que em determinada região pode ser bem incômodo. Então, imagina aí ter que repetir, sei lá, três vezes. Tem paciente que realmente reclama e não quer de jeito nenhum, tá? Então, assim, só pra gente relembrar, raios-x são as ondas eletromagnéticas que ultrapassam regiões menos densas do nosso corpo. Fazendo com que as partes mais densas possam ser visualizadas através da radiografia, como os ossos, por exemplo, tá? E aí, regiões menos densas, né? Por exemplo, a mucosa vai ficar mais radiolúcida, como a gente viu na outra aula. Aquelas características de radiopaco, radiolúcido, que vão variar as nuances, tá? Do branco ao preto, né? Tem os tons de cinza. E aí, a radiografia, né? Ela é o uso da radiação ionizante. Frequentemente, os raios-x, para produzir a transmissão da imagem de um objeto em um material fotossensível, que geralmente é o filme, tá? Então, as técnicas radiográficas intrabucais são as tomadas onde o filme é levado até a cavidade oral do paciente, tá? Então, a gente vai focar bastante nas intrabucais ou intraorais. E aí, o filme vai ser posicionado dentro da cavidade oral do paciente, certo? E elas podem ser realizadas por três técnicas, tá? São as periapicais, as interproximais e a oclusal. Sendo que, essas técnicas, elas podem ser feitas por meio da abicetriz ou paralelismo, né? E vão seguir o plano de camper ou plano vertical horizontal. Então, eu vou explicar mais para vocês, tanto sobre os planos quanto as técnicas mais na frente. Então, primeiro, vamos entender um pouquinho, né? Sobre os planos e linhas da face, tá? Provavelmente, vocês pagaram a anatomia, né? Como eu falei. E aí, vocês devem ter visto que existem os planos que vai dividir a face, né? Por exemplo, tem plano sagital que divide no meio, tem o frontal, certo? Existem vários planos. Mas aqui, eu não coloquei todos, porque ficaria cansativo. E eu coloquei, assim, bem direcionado para a radiologia, tá? Então, qual plano a gente precisa lembrar sempre? O sagital mediano, que vai dividir, certo? A face ao meio, tá? E aí, a gente tem que lembrar para a maxila do plano de camper, tá? A linha de camper, que eu vou falar mais na frente como a gente vai definir essa linha. E na mandíbula, lembrar da linha Tracos comissura labial. Ainda tem uma linha infraorbital, que eu vou mostrar para vocês aqui nessa outra imagem. Então, aqui, ó, para vocês entenderem, tá? Isso aqui é como a gente se baseia, tá? Essas aqui são as linhas da face que a gente vai utilizar como referência na hora de aplicar a técnica, tá? Na hora de fazer a radiografia. Então, a número 1, tá? A gente olhando aqui, ó, então ela vai da asa do nariz, tá? Na verdade, ela vai do trago, né? A gente pega aqui pela orelha, então o trago, essa partezinha aqui. Ela irá do trago até a asa do nariz, certo? A número 2 seria a linha trago comissura labial. E ela vai também do trago, certo? E vai até a comissura labial, do mesmo lado. Lembrando que vai dividir ao meio e aí a gente vai contar. Lado direito, tá? Isso aqui é o meu direito. E lado esquerdo. Sempre para se basear, já que aqui nós temos pré-molares e molares, né? Tem a parte da frente, que até vai dividir no meio aqui na nossa... Vai passar aqui mesmo na linha média, né? Dos incisivos, certo? E temos também aqui pré-molares e molares. Então, a gente vai dividir assim. E também nós temos a linha infra-órbito-meatal, tá? Que é essa número 3 aqui, que também é conhecida como linha horizontal alemã. E ela vai da borda inferior da órbita, certo? Ao teto do poro acústico externo do mesmo lado. Então, pensem que esse é o lado, no caso dessa porta, é o lado esquerdo. E aí a gente tem as mesmas linhas para o lado direito, certo? E, claro, de frente a gente lembra que vai estar dividido no plano sagital mediano. Por isso que vai dividir o lado direito e esquerdo. Então, a gente vai entender um pouquinho agora sobre os filmes, tá, pessoal? Então, é bem importante conhecer, por exemplo, como o filme está envolto, né? Conhecer as partes do filme, quais são os filmes, para você não acabar utilizando de forma errada, perdendo a qualidade da imagem, certo? Então, não trouxe nem marca para vocês, porque isso é muito relativo. Vai depender do consultório, da clínica que vocês vão trabalhar, de qual filme vão gostar mais. Então, como eu falei, nós temos filmes ultra sensíveis que têm uma boa qualidade, tem outros filmes que são mais baratos, né? A gente vai ver também que tem um filme simples, né? Que ele é só uma película lá no pacotinho que ele vem, né? No envelope. Mas também temos os duplos, quando vai fazer uma cópia para arquivar, certo? Então, no mercado existem vários modelos e aí a questão de marca vai de acordo com cada um. A gente só precisa entender mais ou menos como funciona, né? E quais cuidados nós devemos ter ao manusear o filme radiográfico. Então, assim, aqui está explicando que são fabricados de diversos tamanhos, formatos e qualidades, né? Então, vai de acordo com a preferência, com o orçamento, né? Que a gente não pode esquecer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E eles são utilizados, né? Basicamente em dois grupos, os intrabucais e os extrabucais. Então, falando dos intrabucais, eu coloquei aqui a fotinha. Provavelmente alguém já deve ter feito uma radiografia no consultório e tem uma noção de como eles são. Então, o intrabucal, né? É o tipo de filme para a exposição direta dos raios-x. Eles não vão ser utilizados com os ecrãs intensificadores, que isso vai para os extrabucais, tá? Não vou nem apresentar isso, que seria muita informação. A gente precisa entender mais esse que tem realmente a exposição direta. E aí, eles se apresentam, como eu falei, certo? Ou em embalagem individual, que ele vai ser simples, né? Mais utilizado, que é apenas com uma película, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as partes que compõem esse envelopezinho. Vocês vão ver como fica. Ou eles podem ser duplos, né? Que serão duas películas de filme, certo? Que aí é para realizar cópia para algum tipo de arquivo. E aí, com relação aos tamanhos, é importante a gente entender para quando for utilizar, né? Nas técnicas e para determinado paciente, não acabar errando. Então, ó, temos do menor para o maior, certo? Ou número 1, 2 e 3. O número 1, ou de 22,35 milímetros, é utilizado para periapical, certo? Ou também para radiografia interproximal, que é a bite wing. Em paciente pediátrico. Então, vocês vão ver que o filme, né? Para paciente pediátrico, ele é bem pequeno. Eu até tentei trazer para vocês uns vídeos onde eu mesmo estivesse manipulando, estivesse lá no consultório, utilizando, né? No dia a dia. Porém, é bem corrido, tá? Então, eu não consegui fazer um vídeo de tanto qualidade e eu achei melhor... Achei melhor utilizar as imagens que eu peguei, certo? Da internet e de livros, tá? Tudo isso é internet e livros. Eu coloquei as fontes no final. E também apresentei alguns vídeos aqui, mas são vídeos do YouTube mesmo. E tem outros que eu irei enviar diretamente para vocês nos grupos do WhatsApp, tá? O filme número 2, certo? Ou de 31 por 41 milímetros, é utilizado para radiografia periapical e interproximal também. Esse aqui é o adulto, tá? Aquele que a gente geralmente usa em pacientes adultos. E o último, né? O maiorzinho, o número 3, que é o de 57 por 76, ele é utilizado para radiografia oclusal, tá? Em área de existência de maxila e mandíbula. E aí, falando um pouquinho também da minha rotina, né? Em consultório, eu confesso que é muito difícil a gente realizar esse de oclusal. Então, às vezes, para especialista em cirurgia, que acaba realizando muita biópsia e coisas assim, é mais comum eles terem, né? Mas, por exemplo, no consultório que eu trabalho, o maior enfoque é estética. Pelo menos em algumas partes do dia, né? Claro que tem os especialistas, então, geralmente, cada um trabalha com o seu material. Mas, assim, pelo menos na minha sala, falando da minha rotina, tá? A maior parte dos filmes são o pediátrico ou o número 2. Mas, assim, é super tranquilo de encontrar filme também. Então, é bem fácil você achar, certo? Às vezes pode ter algum problema com marca, mas é bem tranquilo, no geral, comprar filme radiográfico para utilizar. E aí, eu vou falar um pouquinho, né, sobre os componentes desse envelopezinho, tá? Então, assim, o filme, né, o filme vai vir nesse envelopezinho aqui. Aqui, vocês podem até ver que tem essa linguetazinha, né, em V, e geralmente ele é de duas cores. Ele é meio branquinho com verde ou branco com azul, tá? Então, esse primeiro, né, seria o revestimento externo, que é onde vem esses outros componentes dentro, tá? Então, o invólucro, né, ele vai ser plástico e ele é vedado para não permitir a entrada de luz, certo? Nem de saliva, porque vai na boca do paciente e aí não seria legal que molhasse, porque iria molhar o papel, né, e tudo mais. Então, o lado a ser exposto pelos raios-x, né, vai ser a parte anterior, que geralmente possui uma superfície lisa e branca. Então, a partezinha branquinha, né, vocês podem ver que aqui tá mais azuladinho e aqui o branco, porque essa outra parte aqui, no verso, ela é branquinha. Então, o lado oposto, né, a parte posterior, geralmente com duas cores, que vai ser o branquinho que vem de lá e o azuladinho, vai possuir uma lingueta, né, em V, que é utilizado para abrir a embalagem para o processamento do filme. Então, você só vai abrir isso aqui na câmera escura, tá? Eu vou mostrar para vocês como vai ser aberto. Não pode abrir na luz ambiente nem nada do tipo, porque vai velar o filme, né, vai, tipo, queimar ele, certo? Então, não vai conseguir depois revelar, você pode, às vezes, até bater a raio-x, mas não vai mais conseguir fazer o registro, né, da radiografia. E aí, depois, nós temos o papel preto, tá, que vai revestir todo o filme e possui função também de vedação da luz e proteção do filme durante o manuseio para o processamento. Temos também a lâmina de chumbo, que é uma fina lâmina posicionada na parte posterior do filme, lado oposto ao da exposição pelo raio-x. Então, ela vem aqui, tá, desse ladozinho aqui, e o filme vai estar ainda abaixo dela, porque a gente vai utilizar essa partinha branca para a cavidade, tá? A função dessa lâmina é absorver a radiação secundária e, se necessário, identificar, né, através de marcas, o posicionamento errado do filme para a incidência. O filme radiográfico em si, tá, o filmezinho, ele é, tipo, meio plástico, meio acertado, não sei explicar a característica, mas ele tem, ele é meio durinho, então, encontra-se no interior da embalagem e é vestido por um papel preto, tá? Geralmente o papelzinho vem assim e aí também protege ele nesse outro lado. Com relação ao processamento dos filmes, né, o filme radiográfico após a exposição, né, quando a gente posicionar lá, o paciente posiciona na cavidade o filme, então ele precisa ser revelado, certo? E aí esse processamento, ele pode ser manual ou automático, né? No manual, que é o que a gente geralmente vê, que é nessa câmarazinha aqui escura, portátil, os filmes precisam das colgaduras, tá? Porque quem já viu um filme sabe que ele é bem pequeno e não tem como a gente pegar com a mão e colocar lá no material, então a gente prende ele, puxa lá do envelopezinho, a gente puxa com a colgadura e faz o processo de revelação, certo? E aí, ó, na nossa câmara, certo? Ela vem ou com três potinhos, né, três copinhos, ou ela vem com quatro. Geralmente a gente posiciona, ela vai estar posicionada na bancada e a gente organiza dessa forma, revelador, água, fixador e água, tá? Quanto são só três, fica revelador, água e fixador. E aí com relação ao tempo, pessoal, tem que respeitar o tempo que é sugerido no material, né, no líquido lá, revelador e fixador que vocês vão comprar. O que geralmente os autores falam, que seja pelo menos 30 segundos no revelador, o ideal seria até um minuto, pelos artigos que eu já ouvi, tá? Então, e no fixador mais tempo, né, uns dois minutos, tá? O que acontece muito é que no dia a dia a gente revela, às vezes coloca rápido, lava, né, na água, coloca no fixador e aí por ser mais corrido, né, tem um dia a dia, a gente espera um pouquinho, dá uma olhada, vê se tá mais ou menos como a gente imagina e aí coloca lá mais tempo, tá? Depois vai preparar a bancada, né, e tudo mais. E aí depois que passou o tempo, né, que é sugerido pelo fabricante do produto, você vai lá, lava novamente, passa na água e leva pra secar, deixa lá na sala, faz o procedimento que precisa fazer, tá? Então, nessa parte do processamento acontecem muitos erros. E aí é importante ter cuidado, né, ter o cuidado de concentração, né, da solução, da temperatura, do tempo de revelação. Então, geralmente, né, geralmente não. Sempre que você compra o produto, vem lá as instruções, instruções de como guardar o material, né, a instrução de tempo pra revelar, tempo pra fixador. Então, é muito importante ler, certo, as instruções, ler o manualzinho lá e seguir as recomendações, tá? Também é importante observar o tempo, né, que tá lá, esse material que tá lá na câmara. Então, sempre trocar, né, descartar de forma adequada e principalmente trocar, tá? Porque quando eles vão ficando mais velhos, acaba que vai perdendo a qualidade da imagem. E, às vezes, o dentista pode achar, né, o profissional que tá lá fazendo a tomada, pode achar que tem a ver com o tempo de exposição. Então, às vezes, pode querer expor mais, né, aumentar o tempo de exposição. Às vezes, pode ter que repetir várias vezes, quando poderia ser só uma troca mesmo do material. Então, é importante ver esse detalhe também. E aqui, certo, eu coloquei dois vídeos que eu peguei no YouTube. São vídeos rápidos, eu sempre prezo pela rapidez para não cansar tanto. E eu vou mostrar para vocês rapidamente. Tem outros filmes que são um pouquinho maior, né, outros vídeos, na verdade. E aí eu mando esses no grupo do WhatsApp, tá? Para quem estiver estudando, dá uma conferida deles. Então, esse aqui fala sobre os filmes radiográficos intraorais, tá? Ele vai mostrar a... ... 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 E aí E aí Ó pessoal, bem legal Ela tá fazendo esse vídeo numa câmera escura mesmo, tá? Então por isso que ela tira o filme com a mão E aqui, ó, vocês veem que aqui tem várias colgaduras juntas Porque na câmera escura tem uma luz especial Que é aquela luz vermelha, certo? Então eles podem fazer várias revelações ao mesmo tempo Geralmente, né? O revelador é tipo um tanque maior Então eles submergem todas de uma vez Aí depois vai pro fixador E até existe um aparelho de secagem, né? Porque, não sei se vocês já viram, mas às vezes demora bastante E não é legal secar, por exemplo, com a seringa tríplice, né? Vai lá e seca pra adiantar o processo Então não é bom porque às vezes causa mancha E aí perde a qualidade da imagem Pra uma posterior visualização, né? Pra se alguém quiser acompanhar o caso Se quiser fazer uma fotografia depois não é legal, tá? E aí ela fala de uma coisa importante, né? Que é sobre o descarte Então, geralmente, é identificado E fica na mesma parte onde é revelado, né? O filme, onde fica a câmarazinha escura portátil Ao lado tem o lixinho lá falando sobre o descarte Muitas clínicas gostam de reaproveitar o invólucro plástico, né? E já aproveitam Claro que, se por exemplo, foi direto à boca do paciente O que não é recomendado Tem que enrolar ele com o plástico filme, tá? Pra ser levado à boca do paciente Mas às vezes acontece de não fazer Então a gente passa álcool, né? Lava direitinho o plásticozinho E aí você coloca o nome do paciente O dente radiografado, né? A região E coloca o filme novamente aí Mas também existem as cartelas, tá? Que a gente falou na outra aula Então tem as cartelinhas Que vem em vários quadradinhos E nem sempre você vai fazer todas as radiografias do paciente, né? Você não vai deixar, às vezes, uma cartela pra cada paciente Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de cortar elas E aí eu já deixo separadinho os filmes, tá? Os plásticozinhos, as casinhas E às vezes eu, além de colocar a identificação Eu ainda coloco nelas pra grampear melhor na ficha Então isso vai de cada consultório, cada clínica Cada modo de organização, né? Porque cada pessoa gosta de ser organizada de determinada maneira Então aqui tem os créditos, tá? E vocês encontram esse vídeo no YouTube Eu deixei salvo o link também pra eu enviar pra vocês Caso alguém queira fazer o download ou coisa assim E aí o segundo vídeo fala do processamento radiográfico, tá? Então ele vai explicar como é feito o processamento na câmara portátil Então aqui vocês veem que ele tá explicando, né? Tá em volta pela barreira de proteção, né? Que é o papel filme E o dentista ele tira e o ASB, né? O TSB ele vai lá e pega com a mão e vai revelar, tá? Na câmera portátil Tá em volta pela barreira de proteção, né? E aí O TSB ele vai lá e pega com a mão e vai revelar, tá? E aí O TSB ele vai lá e pega com a mão e vai revelar, tá? E aí 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 Aqui, como é a câmara portátil, ele vai fazer a prensa com a colgadura Para poder colocar no revelador, fixador e água Claro que é importante o posicionamento Você não vai pegar mesmo no meio, senão você vai prejudicar alguma estrutura que pode estar lá Então pega do ladinho, com cuidado para não danificar, não arranhar E aí, seguindo esse material que ele está utilizando, ele vai deixar no revelador por um minuto É importante deixar todo o filme submerso para não ficar, por exemplo, uma falha Metade ou às vezes fica um corte na diagonal Então tem que ter material suficiente para conseguir cobrir Lava por 30 segundos E fixador, tá? Por 2 minutos Nessa parte a câmara já pode ser aberta Porque já foi revelado Então, como eu falei, às vezes no dia a dia a gente precisa olhar rapidamente Então às vezes passa um minutinho, eu já abro Dou uma conferida do material E aí volto para o fixador, tá? Então agora a gente vai falar sobre a radiografia periapical, certo? Então os objetivos dela seriam visualizar o dente em sua extensão É muito utilizada para ver se é cárie, se precisa de tratamento endodôntico, certo? Visualizar também o tecido ósseo ao redor do dente Às vezes a gente vê se tem uma reabsorção, se tem algum tipo de lesão E visualizar a região periapical em cada radiografia, certo? Então, cabe aquelas indicações que a gente falou sobre cada um dos tipos radiográficos, né? Que a gente usa na rotina odontológica E aí eu peguei até essa imagem de um Insta Que eu achei bem legal essa diferença Resume bastante o que a gente vai falar, certo? Então existem duas formas de a gente obter essas imagens Tem a forma da bissetriz, tá? Que é uma técnica onde o posicionamento é simples Rápido e confortável para o paciente, né? O posicionamento do filme é realizado através do apoio com os dedos Então, ó, vocês podem ver nessa imagem aqui Também é da internet, tá? A menina, né? A paciente aqui Ela vai fazer o apoio do filme, né? Com o dedo dela Geralmente é o polegar, certo? E aí os feixes de raio-x central, né? Tem uma imagem aqui Eu vou aumentar essa imagem já já Os feixes de raio-x Eles devem ser perpendicular à bissetriz do ângulo formado Pelo filme e objeto Ou seja, né? O raio central, ele deve se vir Perpendicular à bissetriz do ângulo formado Entre o eixo do dente E do filme radiográfico Então a gente vai ver ela maiorzinha E vocês vão entender melhor Já no paralelismo O filme, ele tem que ser posicionado Paralelamente ao plano do eixo do dente E vai ser utilizado o posicionador, tá? Então o posicionador é isso aqui, ó Que tem esse anelzinho redondo, né? E aí a gente coloca o cabeçote De uma forma que ele fica Posicionado paralelo, tá? É bem simples e é o que a gente acaba utilizando Bastante no consultório O raio central, né? Ele vai incidir perpendicularmente Em direção ao centro do longo eixo do dente E do plano do filme Então vamos entender mais ou menos Cada uma dela agora Mais detalhada Aqui a técnica da bissetriz, ó Nós temos o eixo do dente, certo? E o raio central Então aqui, ó O filme radiográfico E temos aqui, ó O ângulo, tá? Entre filme radiográfico E o maior eixo, né? Do dente O longo eixo do dente, certo? Então essa técnica Ela proporciona um posicionamento Simples, rápido e confortável Para o paciente, né? E ela vai ser baseada Na lei isométrica de Siezinski A imagem projetada Tem o mesmo comprimento E as mesmas proporções do objeto Desde que o feixe de raio-x central Seja perpendicular A bissetriz do ângulo Formado pelo filme e objeto Ou seja, o raio central Deve incidir perpendicular A bissetriz do ângulo, né? O raio, ó Ele tá sendo feito de forma perpendicular, tá? É formado, né? No caso, para a espetriz, tá? Então a bissetriz, né? Temos a bissetriz aqui E ele vai ser Formado A bissetriz, né? Do ângulo é formado, na verdade Entre o eixo do dente E do filme radiográfico Então, ó Temos o filme Temos o longo eixo do dente, tá? E aqui Temos essa bissetriz, tá? Entre os dois E aí, ó Fica uma angulação aqui, tá? Ângulo entre filme e maior eixo E também temos a angulação vertical, tá? Eu sei que é um pouquinho difícil de entender Confesso que até na nossa aula de radiografia Eu acho que todo mundo que fica nessa aula Fica meio traumatizado Porque ele mexe com ângulo, né? Às vezes ele mexe com C3 Umas coisas de vetor E eu sei que é um pouquinho chato Mas assim No geral, no dia a dia É mais tranquilo, tá? A gente se baseia muito pela linha do A linha De camper E a Da comissura labial E aí é mais simples de entender Também com o cabeçote Quando a gente vai incidir, tá? Ó Então nós temos As linhas Para basear Certo posicionamento da cabeça E aí o que acontece? Para fazer a A radiografia de maxila A cabeça do paciente Vai ser posicionada De acordo com o tipo de dente A ser radiografado Isso em cada região, obviamente Então na maxila A linha de camper Deve estar paralela ao chão Então vocês podem observar aqui Que tem que posicionar De forma bem paralela Certo? Já na De mandíbula A linha trago Comissura labial Que vai ficar paralela Então A pessoa vai ter que dar Uma inclinadinha maior Se na de camper Você vai ter que observar Essa 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 linha, né? Até a asa do nariz Então A pessoa vai ter que estar Com a cabeça Mais retinha Pensando assim E aqui Ela vai ter que dar Uma leve inclinada Para a linha trago Comissura labial Ficar paralela ao chão Aqui, certo? Eu trouxe Mais ou menos Como a gente vai posicionar Lembrando que você vai Posicionar o paciente Na cadeira Claro que vai Proteger ele Com a ventral Vai explicar o procedimento É muito importante Que faça isso Principalmente Quando é criança Porque elas acabam Ficando bem agitadas Às vezes ficam por medo E aí vocês vão posicionar O cabeçote Para ficar perpendicular Certo? Ao longo eixo Aqui seria de incisivos Aqui de caminhos Aqui dos pré-molares E aqui de molares, tá? Sei que é difícil de compreender Mas não se preocupem Eu vou mandar o vídeo Para você Onde ela fala bem detalhado Porém o vídeo É um pouquinho longo Então assim Cada um vai assistir com calma Quando eu enviar Se eu deixasse aqui na aula Só o vídeo Ia tomar metade da aula Então Coloquei aqui Só para vocês terem Uma noção Do posicionamento Tá? Podem observar Aqui o O plano de camper Aqui é tudo Para a matricula Ele sempre está Paralelo ao chão E aí Aqui a gente vem Para a mandíbula Tá? Também aqui na ordem Incisivo Canino Pré-molar e molar E aqui ó Vocês podem ver Que o paciente Está com a cabeça Um pouco mais inclinada Para a linha Da comissura Ficar paralela Ao chão Tá? Então tem que observar Isso Tem que ver se é maxila Ou se é mandíbula Já na técnica Do paralelismo A gente tem a ajuda Dos posicionadores Então é bem mais fácil No dia a dia De posicionar Porque o anel Facilita muito A nossa vida Assim De ser um procedimento Mais rápido Né? Porém Às vezes incomoda Um pouquinho mais Né? Porque o filme Vai ficar Preso Lá no posicionador Então às vezes Pode machucar um pouco Mas assim É bem prático E eu Particularmente Acho que diminui mais Os erros Né? Porque a gente Acaba se baseando Mas assim É super importante Vencer as duas técnicas Até porque Às vezes Não é possível Colocar o posicionador Seja pelo Edentulismo Né? Ou por alguma Inflamação E aí você vai ter Que lançar a mão Da técnica Da WC3 Então nessa técnica Né? Certo? Do paralelismo O filme radiográfico É posicionado Paralelamente Ao plano do eixo do dente Com a ajuda De um posicionador Tá? Então ele vai ficar Aqui paralelo Aqui nós temos O eixo do dente E ele vai ficar De forma paralela Certo? O raio central Vai incidir Perpendicularmente E em direção Ao centro Ao centro do longo eixo Do dente E do pano Do filme Deve ser usado Um cilindro Cone Para evitar Distorção De imagem Radiográfica Certo? Então aqui Eu coloquei Já Tanto a periapical Quanto a interproximal Também existe Um posicionador Para a técnica Interproximal Como a gente Falou Essa técnica É muito utilizada Quando a gente Quer ver Por exemplo Cário oculta Certo? E aí A gente lança A mão Dessa técnica Para conseguir Visualizar Principalmente Entre os dentes Para ver Aquele pontozinho De contato Ver se tem Uma cário oculta Lá Então aqui Ela vai mostrar Mais ou menos As características Do posicionador E também Como ele vai ficar Posicionado Dentro da cavidade Ela utilizou Um manequim Para isso Certo? Do posicionador O que é O que é Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora nós vamos aqui, tá? Para a parte interproximal, também com a ajuda do posicionador. Está funcionado? Vamos lá. 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 Obrigado. Então, explicando aqui rapidamente, a gente pode fazer total, tá? Então, por exemplo, ter uma visão, né, total de maxila ou mandíbula e às vezes a gente faz de M arcada. Então, vocês sabem, né, que é dividido em quadrantes, então a gente tem um, dois, três, quatro e às vezes a gente quer só a visualização de um quadrante, tá? Ou do outro e aí a gente acaba colocando ela de forma vertical, pensando assim, tá? Porque ela pode ficar deitada, ela tá deitada, obviamente, mas ela pode ficar ao longo eixo dela ou ela fica mais perpendicular. Obrigado. Obrigado. Ótimo, tá? Então, até isso a gente viu. Eu até confundi daquela vez, então desculpa. Então, polegar é só para maxila. Tem esse detalhe, é médio indicador. E aí, essa é a forma, tá? De obtenção e, claro, vai posicionar o cabeçote de acordo com a região, tá? E com o plano de camper ou da comissura labial. Então, essas são as técnicas que a gente utiliza nas radiografias intravocais, tá? Então, lembrem que são três as mais utilizadas. E, assim, finalizamos a aula. Deixa eu só parar. E é isso, tá, pessoal? Existem várias formas de evitar erros, de armazenamento, existem protocolos. Sempre devemos seguir as instruções, certo? Do fabricante, tanto em relação a filme. Então, tem que ver a melhor forma de armazenar, né? Armazenar revelador, fixador. Tem a questão do descarte, que é muito importante, tá? Temos que zelar pela biossegurança, né? Tanto descarte do revelador, fixador, também descarte de película, certo? E, realmente, na radiologia, principalmente focando nessas intravocais, como eu falei na outra aula, nós precisamos entender, né? Muito bem de anatomia, para saber como nós vamos posicionar o cabeçote. E aí, precisamos entender dessas técnicas também, porque é muito importante que você posicione o cabeçote, né? Que a cabeça do paciente esteja na posição correta, para que evite distorções, do tipo, alongar demais a imagem. Então, você deveria ficar numa incidência paralela, por exemplo, na região do molar. Então, às vezes, você acaba deixando ele mais para cima, mais para baixo, pode causar um alongamento. E tudo isso pode atrapalhar seu diagnóstico. Então, realmente, é estudar, é treinar a mão, né? No dia a dia, assim, é assistir vídeo. E entender a anatomia, né? Entender um pouquinho, eu sei que é um pouquinho complicado entender isso de perpendicular. De paralelo. Mas aí, você precisa entender para realmente fazer essa posição de forma adequada, tá? Então, é muito estudo, muito treino. A experiência clínica ajuda também, né? Porque nem todo paciente é igual, nem todo caso é igual. E também zelar pela biossegurança com os descartos é muito importante, tá? Então, a nossa aula de hoje, o recado maior é esse, tá? Falando um pouquinho das técnicas. Os outros detalhes eu encaminho para vocês no grupo, tá? Para a aula não ficar tão longa. E qualquer dúvida, é só falar comigo. A gente sempre bate um papo legal. Seja no privado, que algumas pessoas têm um pouco de vergonha, mas sempre estão me perguntando. Estou gostando bastante da participação de vocês. É isso mesmo que eu quero. Sei que a aula online é um pouco diferente, né? Mas a gente está conseguindo conversar. E qualquer dúvida, é só me procurar, tá? Então, até a próxima. E muito obrigada. E muito obrigada.